Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje, vou trazer uma grande notícia que agitou os torcedores do Galo nesse final de semana. No sábado, a vitória suada do Atlético pra cima do Pouso do Alegre, mas hoje nós vamos falar de Rubens Menin e a possibilidade de o Atlético virar Galo Saf ainda em 2022. Antes de mais nada, deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo do Clube Atlético Mineiro. Você que pode, você que tem aquele grupo exclusivo do Galo no WhatsApp, vai lá, compartilha pra que toda a massa atleticana fique por dentro dessa informação. Ainda no vídeo de hoje, eu vou te contar como concorrer a uma camisa oficial do Galo, dessa mesma que eu estou usando. Mas vamos falar do Galo, bora trazer a manchete do Globo Esporte que falou o seguinte, tá na tela pra você acompanhar, Rubens Menin procura sócia para estruturar Saf do Atlético ainda em 2022. Um dos principais mecenas do Galo pretende usar valor de dívida do clube com ele no negócio, informa o colunista do Jornal Globo. Pessoal, o que que acontece? Todo mundo sabe que já é notório que o Atlético vem se preparando para se transformar em uma sociedade anônima do futebol. Já é uma tendência na Europa, já vira tendência também no futebol brasileiro. Vários clubes já se tornaram Saf e a Saf é o futuro do futebol. Por que que ele é o futuro do futebol? Porque ela abre os clubes para a possibilidade para esses clubes receberem capital, receberem mais investimento. Quando um clube recebe mais investimento, é claro que ele vai ter donos, ele vai ter acionistas, porém, dificilmente esse clube vai quebrar, dificilmente nas mãos certas, nas mãos de pessoas boas, nas mãos de pessoas que entendem de futebol, que entendem de finanças, esse clube certamente poderá voar em poucos anos. E o Atlético, ele já vem se estruturando desde o que o colegiado chegou, desde que o Rubens Menin, juntamente com o Ricardo Guimarães, o Rafael Menin e o Renato Salvador, tomou a frente do clube, auxiliando o Sérgio Coelho, auxiliando também o vice-presidente, juntamente, claro, com a comissão técnica e a diretoria. O Galo vem sanando várias dívidas, o Atlético vem fazendo investimentos em jogadores e no ano de 2021 tivemos um ano mágico, tivemos um ano em que tudo deu certo para o Atlético, tanto dentro e também fora de campo. O Galo foi campeão mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, recentemente também já começou com o pé direito, o ano de 2022, sendo o campeão da Supercopa em cima do Flamengo. E fora das quatro linhas, o Atlético também está voando. A Arena MRV está chegando, além disso, já somos o número um no programa de sócios, torcedores do futebol brasileiro, tudo que é campanha, tudo que é projeta que o Atlético lança, a grande massa atleticana vai lá e compra a ideia. E o Rubens Menin, ele é um cara muito entendido, eu sempre defendi a criação da SAP e do Galo se os donos fossem realmente essas pessoas que estão à frente do clube. E é claro, o Rubens Menin, Ricardo Guimarães, a família Menin não será dona do Atlético sozinho, tanto é que a própria matéria do Globo Esporte diz que o Rubens Menin está procurando parceiros, procurando pessoas que entendam do assunto para que o Atlético não dê um passo além da própria perna. O Rubens Menin, em entrevistas recentes, ele deixou claro, no momento certo vai acontecer, até porque isso é o futuro do futebol. Eu vou trazer uma mensagem agora, na verdade, um trecho do vídeo do Jorge Nicola, na qual ele trouxe esse assunto e também deu alguns outros detalhes. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e a história de que Rubens Menin procura um investidor para o Atlético Mineiro, informação divulgada nesse domingo pelo jornalista Lauro Jardim. A informação dá conta de que o Menin procura um sócio de ouro na transformação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A ideia do investidor do Galo seria encontrar esse parceiro e transformar o Galo em uma SAF ainda em 2022. Ainda de acordo com o Lauro Jardim, o Menin vai usar parte dos valores devidos pelo clube a ele nessa transição. O Galo tem hoje uma dívida estimada em R$ 1,3 bilhão. Mas é bom lembrar que o elenco do Atlético está avaliado em algo na casa de R$ 1 bilhão. Então a dívida parece nem ser tão pesada quanto um primeiro número pode apresentar. Só para arrematar, é legal contar que o ano de 2022 já é o melhor do Atlético em bastante tempo no quesito finanças. Não há previsão de necessidade de novos empréstimos. O Rubens Menin, o seu filho Rafael Menin e até o pessoal do BMG, o Ricardo Guimarães, durante muito tempo emprestaram dinheiro para socorrer os cofres do Atlético. Nessa temporada não há previsão de novas remessas, até porque o Atlético conseguiu uma estabilidade. Ainda assim vai precisar vender jogadores exatamente para não ter de recorrer a novos empréstimos. O Menin foi responsável por um aporte de mais ou menos R$ 400 milhões. Se houver um grupo investidor adquirindo o Atlético, pode ser que esses R$ 400 milhões entrem na discussão. Você atleticano é contra ou a favor da transformação do Galo em uma sociedade anônima do futebol? Se você me perguntar a minha opinião, eu acho que vale a pena somente se o Atlético conseguir um parceiro extremamente importante, de muita capacidade financeira e com experiência comprovada no futebol. Eu acho que o Atlético conseguiu se encontrar nesse ramo de associação, a partir da associação ou da ligação com o Rubens Menin. Acho que as coisas do Galo têm evoluído, muito mais profissional do que em outros tempos. Fazer a venda só por fazer, acho que seria um erro. Agora, se encontrar um parceiro bacana, com capacidade de investimento e conhecimento comprovado em futebol, pode ser legal. Conforme você viu, o Jorge Nicola também trazendo algumas outras informações. A dívida que o Atlético tem com o Rubens Menin poderia, segundo esse colunista do clube, o Lauro Jardim, ser usada para que o Rubens Menin se transforme em um dos acionistas do clube. Para mim é uma grande notícia porque a gente sabe, o Rubens Menin não cobra juros, não tem prazo para pagar, mas isso não deixa de ser uma dívida com os investidores. Então, usando parte desse valor, o Atlético também ficaria livre de algumas dívidas. E para finalizar essas entrevistas que o Rubens Menin vem concedendo, teve um trecho recente que o Globo Esporte replicou na sua matéria. E ele falou o seguinte, em 2022 não será necessário nenhum empréstimo, porque o grosso dos problemas já foi sanado. E em 2023 teremos a nossa Arena, que aumentará ainda mais o nosso orçamento. Então, sou muito otimista, mas muito realista. E vejo um caminho sensacional para o clube Atlético Mineiro. Resumindo a ópera, pessoal, se os donos do Atlético, se os acionistas do Galo, aquelas pessoas que forem investir quando o Atlético virar SAF, não mudarem as tradições do clube, as cores, escudo e não mexerem realmente na base, na estrutura do Atlético, eu acho muito legal e eu acho que esse é o caminho para o futebol brasileiro. Porque todos os envolvidos com a SAF, qualquer coisa de errado que eles fizerem, eles vão ter que pagar e responder, inclusive, judicialmente. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, se você concorda com o Rubens Menin sendo um dos acionistas do Atlético, eu acho que para o torcedor do Galo dormir tranquilo à noite com o seu travesseiro leve, eu acho que Rubens Menin, até mesmo o Ricardo Guimarães, alguma outra pessoa que realmente ama o clube, estiver à frente dessas situações, eu acho que vai ser o melhor caminho. Achou que eu estava esquecendo? O sorteio da camisa vai rolar lá no Instagram. Eu deixei um link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, que leva você direto para a nossa postagem, onde você vai seguir as regrinhas brásicas para poder concorrer a essa camisa oficial do Atlético. Não é essa que eu estou usando, é uma novinha que eu vou comprar para você lá da loja do Galo. Então, todo mundo seguindo o Instagram do canal, acesse agora o primeiro link que eu deixei no comentário fixado para concorrer a essa camisa do sorteio. Adivinha que dia? É no dia 5 de março, no dia do Clássico contra o time do Cruzeiro.